Com a Japantour Turismo, você conhece os melhores lugares turísticos do Japão e da Ásia. Confira! Preços bem acessível. Ligue 090 33 80 5349 ou se preferir 080 36 40 5349. Japantour, mais de 20 anos fazendo turismo no Japão. Pessoal, tem tipo de um jet ski, mas é feito na neve. É tipo banana boat. É. O pessoal... Fica andando nele aqui em casa, não dá uma olhada mais perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.